Música Estamos aqui com a Gisele Oliveira, que é coordenadora do GT Rodada de Negócios. Gisele, qual a importância de se trazer esse tipo de discussão para o fórum? Olha, a Rodada de Negócios não é tanto uma discussão que acontece durante todos esses dias do fórum aqui, mas é mais uma maneira da gente buscar que as empresas que hoje produzem software livre comecem a interagir com todo o mercado produtor de soluções ou de serviços que existem e que ela consiga colocar essas capacitações à disposição desse mercado. Eu acho que é uma grande oportunidade para que se façam interações de atividades entre empresas, principalmente com empresas de fora. Para nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma surpresa para essa primeira rodada que acontece. Nós temos 10 estados participando, 10 diferentes estados participando, temos 23 cidades participando aqui, então não foi uma coisa que nós divulgamos e ficou restrita a nossa posição geográfica aqui. Então, eu não tenho só, é só Porto Alegre que está aparecendo, né? Não, nós tivemos gente de todo o Brasil participando e isso nos dá um grande incentivo para que o ano que vem a gente estenda essa rodada com uma divulgação internacional e possa também trazer participantes de outros países aqui da América do Sul, enfim, que a gente possa potencializar esse evento. Acho que existe um espaço bastante grande, as nossas empresas estão se formando e se estabelecendo, se firmando, elas passam já para um outro patamar de necessidade de interação de serviço. Por exemplo, nós temos uma empresa que está participando da rodada que ela é especialista em fazer a tradução de software para outros idiomas e quando a gente pensa que hoje tu trabalha naquela tão batida frase, né? Somos um mercado global, mas na realidade somos, então eu acho que isso aí, as empresas, mesmo que não sejam produtoras de software, elas vão começar a interagir mais com a gente. Tá certo, muito obrigada. Nelly Monbelli na cobertura do Fisley 13. Tchau.